Três Nem sempre é como você quer Encheu, só terminou Não dá mais, quero distância Se toca e larga do meu pé Para de ficar pagando pau a toda hora De ficar ligando sem parar Maluca pirada, sai pela madrugada De camisola pra me procurar Para de ficar pagando pau a toda hora De ficar ligando sem parar Maluca pirada, sai pela madrugada De camisola pra me procurar Para de ficar pagando pau a toda hora Para de ficar ligando De ficar ligando Sai pela madrugada De camisola pra me procurar Para de ficar pagando pau a toda hora De ficar ligando sem parar Maluca pirada, sai pela madrugada De camisola pra me procurar Uaué!